A presidente Dilma Rousseff se reuniu com a bancada petista no Senado em mais um esforço para recompor a unidade da base aliada com o Palácio do Planalto. Vamos a São Paulo falar com a nossa editora de política, Renata Lopretti. O que a presidente teve que ouvir dessa vez, Renata? Queixas, Mariana, e pedidos, é claro. Esse encontro que devia ter acontecido dias atrás, se não fosse a faringite da presidente, faz parte de uma série que tem por objetivo aproximar Dilma dos parlamentares aliados. O relato dos participantes de hoje, a gente vê agora na reportagem de Gerson Camarote. Depois de três horas de conversa com a presidente, os senadores petistas deixaram o terceiro andar do Palácio do Planalto sem almoço. No térreo, fizeram um relato da reunião. A presidenta fez uma rapidíssima introdução, mas pediu que fossem falados os anseios e observações, sugestões, reclamações, sentimentos de cada um dos senadores presentes. Em clima descontraído, um grupo decidiu retornar ao Senado a pé. O vice-presidente do Senado comemorou o fato de que depois de dois anos e meio, a distância entre a bancada e o Palácio do Planalto ficou mais curta. Eu mesmo reclamava, e até brincava, de que era mais perto daqui do Congresso para o Acre, que são três horas de voo, do que daqui do Congresso para o Palácio. O ex-líder do PT, senador Humberto Costa, deixou claro que a expectativa do partido é que a mudança da presidente nos últimos dias tenha vindo para ficar. Se nós tivéssemos permanentemente essa possibilidade de diálogo, enfim, ela, obviamente, é muito importante para nós. Isso vai ser agora uma prática da presidência? A nossa expectativa é essa. Camarote, a bancada petista no Senado é uma plateia mais amigável para a presidente do que a bancada na Câmara, que está mais conflagrada. Não deve ter sido muito difícil hoje. É, mesmo assim, hoje foi um dia de avaliação realista, viu, Renata? Primeiro, a presidente Dilma Rousseff reconheceu que estava na hora de fazer política, que essa primeira metade do governo dela foi mais para fazer um gerenciamento do governo, que agora era preciso mudar o foco da política no Congresso Nacional, ou seja, com a base aliada, e também indo para os estados. Outro reconhecimento que tem aí também, muito ligado às medidas provisórias, é que é preciso dar um freio nessa emissão frequente de medidas provisórias, que era preciso agora olhar que mudou a regra, principalmente em relação aos vetos, e que isso exigia mais critério por parte do governo na emissão de medidas provisórias. Enfim, foi uma reunião de avaliação, uma avaliação de que é preciso agora partir para a política. Teve um momento, inclusive, que o senador Jorge Viana falou que, inclusive, um momento de uma avaliação muito real do quadro político, de que esse primeiro momento a presidente Dilma foi eleita, sim, em 2010, com a força do ex-presidente Lula. Mas que agora o que iria fazer a eleição da presidente Dilma, reeleição, era o seu próprio governo. Então, era preciso mostrar, de fato, um resultado concreto para que ela tivesse chance de uma reeleição. Por isso, foi uma conversa muito franca, que agora vamos ver como vai ser isso a partir de agora com os demais partidos aliados, já que a relação é conflituosa, sim, com o PT do Senado foi mais fácil, mas com os demais partidos aliados não será essa relação tão cordial. Camarote, obrigada. A gente viu aí nos últimos dias uma sequência de reuniões, vamos ver outras nos próximos dias, nas próximas semanas, para que elas servem? Antes de tudo, servem para funcionar como uma espécie de gesto de boa vontade do Palácio do Planalto, da presidente Dilma, diante de tantas queixas dos parlamentares de partidos aliados, mas também do PT. Do ponto de vista prático, no entanto, essas reuniões têm pouca utilidade para o governo, pouco efeito de resolução dos problemas, vinde essa semana, quando depois ali de uma reunião com os líderes aliados na Câmara, no dia seguinte ficou claro para o Palácio do Planalto que ele ia e deve ser derrotado na questão do orçamento impositivo, cuja votação está em andamento. Ah, para complementar aí o que disse o Camarote, os assessores da presidente dizem que os senadores do PT se queixaram muito dos colegas do PMDB nessa reunião de hoje, em mais um sintoma de complicação na relação entre esses dois partidos, que são os dois principais partidos da aliança que sustenta a presidente. E uma outra coisa também ficou clara, a presidente quer contar com a ajuda dos parlamentares para resolver os problemas do executivo, mas a essa altura eles estão bastante preocupados porque vários vão enfrentar as campanhas deles no ano que vem, seja para voltar ao Senado, seja alguns que vão concorrer ao governo dos seus estados. Mariana? Cada um preocupado com seus interesses.